Essa partida Aperta o árbitro, a partida começou Boa bola Baxi curto Olha a oportunidade Passe curto Bom lançamento Passe curto Lindo passe longo Passe curto Passe curto Vai passando, o time toca a bola Passe de bola Passe de bola, o time toca a bola Lindo lançamento Gols como esse São normais pra ele De novo Vai passando, o time toca a bola As duas equipes jogaram bem no primeiro tempo O segundo tempo vai ser intenso O segundo tempo vai começar Bom lançamento Lindo lançamento Quinto É gol Este gol realmente incendiou os jogadores Rola a bola Vai passando, o time toca a bola Lançamento Lateral O time toca a bola Olha o lançamento Olha o lançamento Ele acabou de marcar Aquele foi um grande tiro Um golaço De novo Boa bola Passe longo A bola foi pra fora É lateral Vai passando Vai passando, o time toca a bola Vai passando, o time toca a bola Lançamento Lançamento Vai passando Vai passando, o time toca a bola Falta Falta A equipe adversária ganhou um tiro direto Passe curto Passe curto Passe curto Lindo lançamento Passe curto 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 Apesar de ter sido uma vitória muito apertada O resultado vai dar muito a perna. O resultado vai dar muito a perna. O resultado vai dar muito a perna.